Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer um videozão insanamente insano, como eu diria o GB, né? Então já vai deixando aquele likezão se você veio pelo título do vídeo, que é como você conseguir pegar aquele código universal da camisa de time. Mas corre, cara, que tem que ser rápido, mano, porque eu não sei até quando que esse vídeo vai estar valendo, esse código vai estar valendo, beleza? Como que você vai fazer, mano? Primeira coisa, eu vou entrar aqui no meu Free Fire pra mostrar pra vocês como é que está a minha caixa de e-mail, como é que está a minha caixa de correio aqui dentro do jogo, pra você ver que não tem treta nenhuma, mano. Tá funcionando e se você fizer vai dar certo aqui, ó. É hora de torcer nessa aqui, é esses kits aqui de camisa que a gente vai tentar pegar, essa camisa aqui, mano, tá? Ela tá no código universal. Acabei de receber a notificação de um site aqui gringo que falou que tá funcionando ainda. Então vamos testar aqui, né? E eu trouxe aqui pra vocês no vídeo. Então já vai deixando aquele likezão se você não sabia como fazer isso. Se você já sabia, mano, comenta aqui como que você conseguiu pegar, se deu certo, se não deu, beleza? Lembrando, tô gravando esse vídeo dia 7 de outubro, tá? De 2021. Então pode ser que quando você acessar aí, não esteja funcionando, beleza? Então corre logo, mano. Já deixa aquele likezão aí e compartilha o vídeo com a geral. Ó, se a gente tá vendo aqui, ó, minha caixa de e-mail aqui, eu vou até limpar, vou apagar tudo, ó, que é um burraquizão sacana. Vou apagar tudo aqui, limpei minha caixa. Vou apagar tudo aqui, vou coletar tudo. Coletar tudo e agora apagar tudo novamente. Pronto, caixa de correio tá limpa. E agora como que você vai fazer, mano? Você vai abrir o seu navegador aí, tá? Muita gente tem dúvida de como resgatar o código. É assim, você abre o seu navegador, você coloca assim, ó, é, Reden Free... Eu vou deixar esse site aí na descrição, tá? Ó, Reden Free Fire. Você coloca assim, ó, é esse primeiro aqui, ó, reward.ffgarina. É importante que você faça login com a conta que você utiliza pra entrar no Free Fire, pra você conseguir resgatar esse código, beleza? Muito bem, vamos lá. Reden, Redemption Site. Por favor, escolha o tipo de login. Então, eu vou fazer o meu login, que é a minha conta principal, é via Facebook. Vou clicar em Facebook, meu Facebook já tá logado aqui no meu navegador, então vai ser suça, beleza? Entrei, você tem que notar se o seu nick vai aparecer aqui, tá? Se o seu nome vai aparecer aqui em TFS, aqui no caso, o meu é TFS Mapontes. E aqui dentro que você vai colocar, é simples, mano, Free Fire BR 21. Só isso, mano. E confirma, cara. E pronto, ó, obrigado, congratulations, é, parabéns, é, you just obtained, ou seja, você obteve um pacote CBF azul e um ticket diamante, né? E você tem 24 horas pra cair na sua conta, beleza? Então, tem 24 horas depois que eu fiz isso, vai cair na minha conta. Fácil, fácil, fácil. Prontinho, já fiz isso aqui, agora o que eu vou fazer, mano? Eu vou lá no meu Free Fire aqui, tá? Prontinho, já cliquei aqui. Agora, mano, em até 24 horas, esse código vai cair aqui na minha caixa de e-mail ou aqui no meu cofre. Então, você tem que ficar atento pra ver onde que vai cair, beleza? Pode ser que ele caia aqui em forma de caixinhas ou vá direto pra cá, tá? Então, tem 24 horas, ele pode cair aí na sua conta, beleza? Fácil, né? Mas, por via das duas, vou fechar aqui o jogo, vou fechar aqui a página e vou esperar alguns minutinhos e vou entrar novamente, beleza? Quer dizer, não vou nem esperar minutinhos, já vou abrir logo agora. Se não cair na hora, mano, você aguarda aí em até 24 horas pra tá caindo aí na sua conta, beleza? Curtiu o vídeo, mano? É um vídeo rápido, simples, pra você tá recuperando aí, pegando aí esse kit, essa camisa aí do site aí da Seleção Brasileira, pra você tá usando aí, caso você não tenha ainda, né? E se você já tem, mano, compartilha aí com seus amigos pra mostrar pra eles como que eles podem pegar isso aí e todo mundo jogando aí de camisa do Brasil pra torcer aí pra nossa seleção, beleza? Então, vamos entrar aqui, vamos ver se já apareceu. Pelo que eu vi ali no meu correio ainda, não apareceu nada, não acendeu nada. Então, agora é só... Opa, já apareceu, mano. Aí, ó, chegou. Já era, mano. Vídeo sem corte. Você viu aí, não tem corte, tá? No meu vídeo. Então, ó, já chegou aqui, ó, sua recompensa Free Fire BR. Aqui está a recompensa por resgatar aí o código Free Fire BR 21, beleza? Então, agora é só você vir aqui, ó, coletar. E pronto, mano. Já cheguei aqui, já peguei a caixinha. Agora é só você vir aqui no cofre, beleza? E aqui no cofre você vai ter aqui a caixinha pra você abrir, tá? Nessa caixinha pode ser que você ganhe a camisa definitiva, o kit completo, o pacote completo. Ou pode ser que você ganhe aí, né, tanto a camisa azul, a camisa amarela, ou ela temporária por três dias, por 24 horas. É... Três dias e 24 horas só, né, mano? Então, vamos abrir aqui, vamos ver o que vai dar. Deu a camisa preta por três dias pra mim, beleza? Então é só você fazer aí e comenta aí qual foi que você conseguiu, belezinha? Então é isso, deixa aquele likezão, se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos. E é isso, mano, vou ficando por aqui. Ó, fiquem todos... Ops, cadê aquele meu emoji aqui? Fiquem todos com Deus. E ó, fui! Valeu! Tchau, 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 tchau.